Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e antes de iniciar esse vídeo vou pedir encarecidamente que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades pessoal, isso é muito importante, ajuda muito o canal e motiva a estar trazendo mais novidades para vocês, aliás em falar em novidade, este aplicativo não é uma novidade pessoal, este aplicativo se trata de um aplicativo bem antigo no mercado estou aqui direto do Play Store, estarei mostrando a avaliação dele de 4,0, uma avaliação boa tem as pessoas reclamando, outras elogiando, então vamos ver quando que ele foi lançado este aplicativo esse aplicativo como vocês podem ver aqui embaixo, estou sinalizando aqui, é um aplicativo desde 14 de julho de 2016 já tem mais de 500 mil downloads, a última atualização dele foi agora recente no dia 29 de junho como eu já baixei pessoal, vocês vão vir aqui, vai estar para instalar, acabei de instalar agora eu estarei fazendo passo a passo o cadastro com vocês, tá ok, vamos em abrir agora vamos aqui nessa opção, vamos lá vamos colocar o nosso e-mail continuar agora pessoal, assim que a gente botar o nosso e-mail, eles vão enviar um link, tá, de cadastro para a gente botar o código de acesso aqui, nesse espaço aqui, tá, vamos aguardar que eles enviam bem rápido esse código depois de colocar o código, vamos entrar como vocês podem ver, esse aqui é o meu painel, é onde as pesquisas elas aparecem pessoal, vou estar colocando aí do lado agora uma imagem de como que são as pesquisas, quando tiver disponíveis assistam as imagens que eu estou, vou colocar aqui do lado agora para vocês no momento eu estou sem pesquisas, mas eu recomendo vocês diariamente de uma em uma, duas horas vocês estarem sempre acessando para ver se tem alguma pesquisa disponível mas de qualquer forma eles notificam todos através do e-mail quando há alguma pesquisa mas eu sugiro que vocês sempre entram no aplicativo agora pessoal, vou estar fazendo um saque aqui, uma prova de pagamento para ver se esse aplicativo ele continua pagando ou não, tá ok vamos aqui nesse bonequinho aqui que é minha área como vocês podem ver pessoal, eu já tenho 13 e 25 dólares eu vou entrar aqui em resgatar aqui tem duas opções de pagamento, tem uma que é 10 dólares e eu vou sacar pelo paypal que o mínimo para saque são 12 dólares e 50 centes, tá ok? então vamos acessar paypal tá dizendo aqui pessoal, que esse dinheiro ele vai ser transferido de 1 a 4 dias úteis e o paypal ele vai cobrar uma comissão de 2% para essa transferência lembrando também pessoal, que esse aplicativo ele não tem link de referência, tá? aqui você não ganha por referências agora vamos retornar lá novamente no Play Store pessoal para mim está mostrando para vocês aqui tem muita gente reclamando, no recorrer do preenchimento de inquérito se passarmos o telemóvel na posição vertical por exemplo eu nunca tive esses problemas às vezes a gente não conhece, não tem a prática de estar fazendo entrou na primeira pesquisa e saiu, a gente não dá continuidade e a pessoa vem aqui no Play Store e critica o aplicativo vamos ver umas resenhas aqui que às vezes a gente tem que testar, tem que tentar mas a maioria que eu estou vendo aqui está tudo dando 5 estrelas então vamos retornar para lá pessoal vamos entrar, vamos solicitar, vamos resgatar esse valor que eu já cheguei aqui resgatar vou confirmar o pagamento sua solicitação de recompensa de 10,50 foi recebido então pessoal, vou aguardar esse pagamento e assim que esse pagamento cair na minha conta no Paypal eu volto já já aqui para mostrar para vocês retornando pessoal, em menos de 24 horas o aplicativo me pagou pessoal como vocês podem ver ele vem com outro nome aqui e o valor é de 12 dólares e 25 cents me pagaram, teve uma taxa de câmbio aqui é isso pessoal o aplicativo confirmou continua pagando direitinho eu vou estar colocando o link deste aplicativo na descrição e nos comentários caso vocês tenham algum interesse de estar participando deste aplicativo pessoal, vou pedir que você deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo novidades o like de vocês é muito importante para o canal tá ok? um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo